É mês de festas juninas. A temporada mantém a tradição das manifestações culturais populares em todo o país. E ainda movimenta a economia, com geração de emprego e renda para os municípios e comunidades envolvidos. No Nordeste, o São João do Forró. No Centro-Oeste, a mistura de culturas. E em todo o país, as quermesses de igrejas. Eu gosto desse clima cultural, desse aquecimento, da comunidade estar aqui junto do bairro. Eu gosto cural, canjica e o pastel. Eu gosto muito de trazer as crianças para viver esse momento cultural. Tem toda essa alegria da festa, tem as barraquinhas infantis. Seja qual for, junho é o mês dedicado a essas manifestações populares, que assumiram muitos formatos. Mas tem uma origem comum. É uma origem religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem como precedentes aí os três santos principais. Santo Antônio, 13 de junho. São João Batista, 24 de junho. E São Pedro, 29 de junho. Mas, para além da tradição católica, do colorido das bandeirinhas ou das comidas típicas, as festas juninas também são boas demais da conta para a economia do nosso país. De acordo com o Ministério do Turismo, as quermesses devem movimentar, só neste ano, mais de 26 milhões de pessoas. E arrecadar até 6 bilhões de reais. Esse é um traço da cultura popular brasileira da maior importância. Ela realmente ativa muito a economia porque ela mexe com o consumo. Só o Centro de Tradições Nordestinas, na Zona Norte da capital paulista, deve receber 350 mil pessoas nos dois dias de festa. Para a festa, a gente acredita que a gente deve gerar por volta de uns 500 empregos. Por quê? Porque tem muito emprego direto e emprego indireto. Já nesta paróquia, na Zona Oeste, a quermesse movimenta a comunidade local e gera renda para as ações pastorais. A festa, ela representa uns 20% da entrada anual da paróquia. Isso nos ajuda a manter a própria comunidade, tem distribuição de alimento mensalmente para umas 80, 100 famílias. Isso também nos ajuda a manter esses serviços também. Ou seja, as festas juninas vão além da tradição. Elas também ajudam a manter acesa a fogueira da economia. A cultura, ela traz alegria, ela traz conhecimento, ela traz experiência, ela traz união e ela traz economia também. A cultura, ela traz familiares, está envolvida, ela traz energia, 100 famílias. A cultura, ela traz uma população.